O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Pornier, inaugurou neste sábado, 27 de setembro, duas clínicas da família e uma UPA 24 horas. Em Jardim Dom Bosco, no corredor da estrada de Madureira, pela manhã, o prefeito e o secretário de saúde entregaram a nova clínica da família, construída no lugar do antigo posto de saúde que funcionava em um container. Eu acho que a gente está avançando e eu fico satisfeito de a gente saber que estamos a cada semana levando a cada bairro uma clínica da família. Como coincidiu agora na semana passada, está coincidindo hoje, vai coincidir na semana que vem, para a gente levar realmente clínica da família aos bairros. E eu fico feliz que a gente está toda semana virando uma página realmente do nosso compromisso de campanha. E, com isso, a gente está diminuindo aquilo que a gente gostaria de fazer, que é aquela quantidade de pessoas que tem que ir para o Hospital da Força, que tem que ir para as nossas emergências, que nós temos na ponta do município. Já temos já inaugurada a Patrícia Marinho, vamos inaugurar hoje já a 24 horas de Combinador Soares, vamos inaugurar mês que vem também a emergência de Alchim, depois vamos inaugurar a emergência lá de Vila de Cava, já inauguramos a de Miguel Coto. Quer dizer, com isso, fazendo as crianças da família, a gente vai diminuindo essa ida realmente da população para as emergências. À noite, ao lado do Secretário Estadual de Saúde, Marcos Mozafi, e do Secretário Municipal, Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr., o prefeito foi recebido por uma multidão em Combinador Soares, na inauguração da primeira UPA Municipal de Nova Iguaçu e da clínica da família Emília Gomes. É um orgulho para o Rio de Janeiro hoje ser o Estado que tem mais UPAs, e para nós do Estado reconhecer que aqui em Nova Iguaçu a saúde está sendo tratada com todo carinho, com todo respeito, com transparência, com honestidade, com seriedade e por isso tem merecido de nós todo o apoio. Contem com a Secretaria de Estado de Saúde, que Deus abençoe a todos os profissionais que vão trabalhar aqui, a toda a população, a essa equipe maravilhosa do seu governo, prefeito Borneê. A gente está entregando para vocês o maior equipamento público de saúde da história de Nova Iguaçu. É aqui, Combinador Soares, que o prefeito Nelson Borneê decidiu fazer o maior equipamento público de saúde. Para mim, muito me envaidece, a gente tem a oportunidade da nossa gestão trazer para cá essa UPA e essa clínica da família. Enquanto a gente tiver saúde, enquanto o nosso coração aguentar, a gente tem um compromisso com vocês, que é de deixar essa cidade melhor. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Sabe qual é a minha felicidade? Para a gente saber que a gente está virando também mais uma página. Uma página do nosso compromisso de campanha. Porque são muitas páginas do nosso programa de governo. É muita página que a gente ainda tem por esses dois anos e três meses ou quatro meses de governo para fazer. Agora mesmo nós estamos fazendo 39 bairros, fazendo obra de infraestrutura. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. E para eu não abrir aquela porta, gente. Fiquem entendendo. Muito obrigado. Obrigado. Com 1.700 metros quadrados, a UPA 24 horas de Comendador Soares e a Clínica da Família formam o maior equipamento de saúde pública construído na Baixada Fluminense nos últimos anos. Muito gratificante estar aqui essa noite. Nesse momento em que nós estamos vendo o resultado de caminhadas e mais caminhadas feitas nas ruas de Novo Iguaçu. Nelson dizia o tempo inteiro que a prioridade dele era a saúde. E eu tenho visto com os meus olhos se cumprirem essas promessas. E ainda mais sendo no lugar onde nasceram as minhas filhas, onde as minhas filhas cresceram e onde tem a nossa família, as pessoas que a gente ama, os amigos. Então, ver se cumprir uma prioridade de campanha que era a saúde, hospital, clínicas da família, UPA, é muito bom. Eu digo para os vereadores agora que, ah, se quando eu fui vereadora eu tivesse um prefeito como o Nelson. Nelson, não tive, eles são privilegiados. Porque a gente brigou por isso aqui, mas a gente não conseguiu ser atendido. E o Nelson hoje está, Deus usou. Então, eu agradeço a Deus por me permitir ver Comendador Soares, Morra Gordo, como vocês queiram chamar. Crescendo, evoluindo, progredindo. E isso é também, e eu não posso deixar de citar, sonho. A Crescendo, chega aqui do meu lado. Boa tarde. Eu gostaria de ser aplaudida, sim. Um homem que tem brigado por Morra Gordo. Durante anos. E é uma satisfação, com certeza, para ele também. Da gente conquistar isso. E sem deixar de falar que a cria de Morra Gordo, a Dani Nicolazina, é vice-prefeita hoje. É de Morra Gordo. É da Fia. Mas ela está aqui. Então, eu só tenho que dizer, muito obrigada a Deus. Muito obrigada, Gornier. É uma satisfação imensurável estar aqui como morador da Palhada, vereador deste município. Eu lembro, eu estava ali lembrando, prefeito, que você dizia sempre, assim que tomarmos posse, assim que for empoçado. Saúde, de fato, como falou Nicolazina, será minha prioridade. Vamos sair daqui e vamos ao Hospital da Posse e moralizar aquele hospital. Assim foi feito. E hoje temos trabalhado de forma grandiosa em prol da população de Nova Iguaçu. e puxando um pouquinho a sardinha para nós, como corredor da estrada de Madureira aqui, corredor da estrada da Palhada, continuidade aqui em Morra Gordo, com o comandador Soares. Eu acredito que esta UPA será de grande valia para todos vocês, para os meus amigos, para a minha família, para a família de cada um de vocês. Olha, eu lembro bem, caminhando junto com o prefeito Nelson Bonier, eu, meu companheiro, o Sermi Gomes, a vereadora Jeane Juras, passando nesse local, o prefeito olhou e falou assim, aqui daria uma unidade de pronto atendimento. E hoje está sendo realizada essa unidade de pronto atendimento. isso é de vocês, isso graças a Deus e ao nosso prefeito Nelson Bonier, que está trazendo para a gente, para Morra Gordo, a primeira unidade, 24 horas, tão sonhado. Desde que eu vim para Morra Gordo, se falava nisso. E hoje está sendo concretizado. Hoje eu estou muito feliz, muito honrada, em poder realmente ver este sonho realizado. Eu estou aqui para trabalhar para o povo, junto com o prefeito Nelson Bonier. Nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Então, gente, eu muito obrigado, eu muito boa noite, e obrigado, prefeito, e o secretário de saúde, Luizinho, por tudo que nós estamos realizando aqui neste momento. As clínicas da família Dom Bosco, Emília Gomes e a UPA 24 Horas, fazem parte da segunda etapa do programa Nova Saúde Iguaçu, que vem promovendo diversas melhorias nas unidades do município. Nelson, é um orgulho muito grande para Nova Iguaçu, ter vossa excelência como prefeito da nossa cidade. É um orgulho muito grande, Nelson. Vim aqui, onde era uma caixa de fósforo, onde os médicos atendiam, e hoje está uma clínica sendo inaugurada, uma clínica da família decente para a população do nosso município. A saúde é fundamental, e o Nelson hoje está resgatando para nós aqui uma coisa que é muito cara, que é a saúde, a dignidade do nosso povo, tão sofrido como da Baixada. Muito obrigado a Bornier e toda a sua equipe. Agradecer bastante ao prefeito Nelson Bornier, pela assistência que está dando a essa comunidade. Participaram das inaugurações secretários, vereadores, moradores e o presidente da Câmara, Maurício Moraes. Agradecer bastante ao prefeito Nelson Bornier. Agradecer bastante ao prefeito Nelson Bornier. Agradecer bastante ao prefeito Nelson Bornier. Agradecer bastante ao prefeito Nelson Bornier.